Boas pessoal, aqui é vocês, é o Guilherme, me vemos para um unboxing rápido Este é o vídeo que sai no fim de semana, super rápido E vamos, passei! Eu disse que... Eu disse que vos ia trazer aqui um produto bom Olá pessoal, para os acessórios do rato Eu vou aqui abrir um instante Quem se lembra deste rato? O Mars Gaming, deixa-me mostrar a caixa Se não viram o vídeo dele, oh malto O que é que vocês estão a fazer? Mas só novos aí no canal e chegaram antes Só depois daquele vídeo Este é o rato da Mars Gaming Aí está ele E hoje vamos fazer o acessório para o rato da Mars Gaming Que é The Endplay Designer De Gaming Super suave Tipo, vocês conseguem rodar o rato bem No vosso tapete E preço São 5 euros Muito fácil Muito fácil de encontrar na porta Este é da PCDiga Obrigado aí PCDiga por mandar também este tapete Depois Vamos tirar Este tapete tem 320 cm Para quem joga sabe que 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 Temos aqui Como vão ver Na mesa Não é bom Não sabe bem Aqui no tapete E o design O tapete é muito bonito Tem um acabamento Vamos garantir que nas próximas semanas Já vamos estar aí com o melhor áudio Já vai estar aqui o microfone ao pé para eu falar Se tudo correr bem Se tudo correr bem e chegar Porque foi comprado Vou mostrar aí o tapete Calma não é preciso Não é preciso Aqui está o tapete Bem bonito como eu tinha dito Aqui vejam só Deixa só aqui mostrar a câmera Tem que ser assim Super soft Aqui tem um acabamento Para não se estragar Porque há muitos que não tem São aqueles mesmo baratinhos Ou as vezes até aqueles mais caros Não tem E depois acabam-se por se estragar Aqui não Não temos esse problema Temos aqui Este tapete Que tem aqui este acabamento Para não se estragar Este é um vídeo muito curto No máximo vai ter Os seus 3 minutos 4 Mas é só para o fim de semana Para se entretenir É só para se entretenir em pouco tempo Mesmo que estejam na praia Com este calor E Olha 15 likes continua a meta Mesmo que ele já vá aparecer Noutros vídeos qualquer 15 likes esta semana Pelo menos até ao final Desde o fim de semana Espero que gostem desse lado Cliquem aí no gostão de subscrever Até ver no vídeo Aprovadíssimo Aprovadíssimo Este pelo misterioso E por mim 5 anos E Vorta não a vencediga Vocês estão a falhar comigo Este acho que foi na Vorta Desculpa PCDiga Mas Rato de PCDiga Tecla de PCDiga Muita coisa de PCDiga Muita coisa de PCDiga E Vorta Portanto Se quiserem nos patrocinar Vorta nem PCDiga Eu estou a ver Marquem aí nos comentários Vorta nem PCDiga E Tchau tchau Foi Tchau 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 Tchau